E eu acho que no marketing tem de vez em quando Umas tacadas dessas Que a gente chama da tacada da vitória Aqui em Brasília tinha um jogo, eu não sei se você jogava em São Paulo Que se chama bet Basicamente é tipo duas pessoas Jogam uma bola, aí o cara dá uma paulada na bola Aí o outro tem que pegar, enquanto o outro pega Fica cruzando um lado pro outro É uma espécie de taco, exatamente E a grande sacada é a seguinte, tá? Segurança, no taco você fica jogando Lá, indo pro lado, pro outro, marcando um ponto Marcando um ponto, marcando um ponto Aí o cara derruba a latinha do outro Aí troca o cara com a mão no taco Aí fica marcando um ponto, marcando um ponto Só que tem uma coisa que é o seguinte De vez em quando no taco o cara dá uma tacada Aqui a gente chama betada Mas é que dá uma tacada e a bola vai pra cima Se a bola vai pra cima e o oponente Agarra a bola antes de ficar no chão Chama o que? Vitória Ele ganha o jogo Então o jogo pode estar 100 a 0 pra um cara Mas se ele der a tacada E o outro pegar O cara que tava ganhando de 100 perde E era épico, porque às vezes a gente tava perdendo Tava perdendo e o cara dava uma betada Uma tacada pra cima, pegava Você precisava de ver E eu acho que no marketing Tem de vez em quando Umas tacadas dessas Que a gente chama da tacada da vitória Tá bom? E como é que é a tacada da vitória? É uma ideia que você tem no chuveiro Que sai um 6 em 7 dali Uma ideia que de vez em quando vem E essa ideia fatura muito Só que ela não vem sempre Mas se saber que ela existe Se você saber que ela pode ser uma tacada da vitória Ela vai O que eu quero dizer com isso? Às vezes no seu negócio Tem uma ideia de um produto que muda o jogo E aí